Essa questão do tempo que eu dedico para as minhas coisas, para o meu trabalho, para o crescimento, para o meu trabalho artístico, enfim, é um tema que dá um pouco de tensão, vamos falar assim. Você vai lá, você quer desenvolver mais o seu trabalho artístico e você fala, não, eu quero dar mais verdade, eu quero ter uma coisa mais pessoal, mais visceral ou mais verdadeiro. E aí, muitas vezes, você vai lá e você resolve fazer um estudo de uma técnica. Na verdade, o ponto não é exatamente esse. A gente sabe que para você dar essa questão mais visceral, mais singular no seu trabalho, você, na verdade, vai precisar conhecer mais sobre si e sobre o que é singular em você. E esse é o trabalho de resgatar e de, na verdade, construir, amadurecer a sua singularidade e incorporar isso, então, na sua arte. É louco de ver como esses assuntos, eles fogem um pouco do âmbito da arte, quando a gente vai falar sobre, por exemplo, como que eu lido com o meu tempo. Eu poderia falar, ah, faz uma agenda, tá, mas será que isso resolve? Quando a gente começa a se perguntar, por que você faz arte? O que é isso que te motiva e que te mobiliza? Quando você pensa uma coisa assim, por exemplo, eu gostaria de ser tal coisa. Ser tal coisa significa fazer tal coisa, né? Se eu quero ser artista, significa fazer arte. Quando a gente deixa isso muito difuso, muito lá para o inconsciente, muito esporádico, ele fica difuso mesmo, fica difícil. Inclusive, de sentir que você é alguma coisa, quando você não faz. Independente da sua experiência, se você já é uma pessoa que tem experiência com arte ou não, assim, para você passar a ser, você vai precisar passar a fazer. Essa coisa que você faz, ela te define muito. Inclusive, tem essa questão, né, que as pessoas falam, ah, por exemplo, isso de alinhar as palavras com as ações. Ah, você alinha aqui, ó, o que eu quero com o que eu faço e aí você vai formando uma coisa coerente.